Esta é a marca de mais uma madrugada violenta em Lisboa. Faltavam 15 minutos para as 6 da manhã, quando um homem armado chegou em frente desta turqueteca álcool puro em Lisboa e não hesitou em disparar. Segundo uma testemunha, houve um desentendimento com o porteiro, que o terá impedido de entrar, e o homem não hesitou, disparou mesmo. Os danos foram apenas materiais, mas segundo a mesma testemunha, chegou-se a temer o pior. Eu costumo vir aqui ao Paulo, se eu viesse ao Paulo, é capaz de apanhar o tiro que foi a limpar na camioneta. Já viu bem eu ir trabalhar e apanhar um tiro? Inocente, sem saber o que é que se passa. Meu Deus, o nosso país está com uma poderidão. O nosso país está com uma poderidão. Se o governo não der e vazão a isto tudo, tirar as pistolas, agora qualquer pessoa vende, compra uma pistola, até os fedelhinhos, os miudinhos andam com pistolas na mão, uma pessoa tem medo. Segundo a PSP, o indivíduo concedeu fugir num Ford Fiesta branco. A matrícula até foi identificada, mas segundo a polícia, de nada adiantou, já que o registro corresponde a um veículo de outra marca. Esperança Ferreira testemunhou o tiro do teu, mas não consegue identificar o autor dos disparos. Não, não, o vídeo era uma t-shirt branca e depois acho que, quando eu o vejo, a segunda vez, acho que vinha um destino de cor, pareceu, não posso afirmar, vinha com uma coisa assim, eu estou descomprindo, mas não sei o que era. Veio a correr para aqui, mas não soubeu o que era. Depois a coisa, o tal tiro que jogava que era um bilhete de baixo, quando eu disse mais, eu fiquei, tinha os problemas a crer, não é? Entretanto, veio a polícia, os carros, ele mete-se aqui, o polícia, estava aqui um jeep, aí um ataque a ele, e dois carros estavam do lado de lá, os carros foram-se embora, o jeep vai-se embora e o polícia vem para aqui. E eles fugiram, deve ser, não é? Porque eu vi eles a entrar dentro dos carros, conspiraram-se. Este não é o primeiro tiroteio a enfrentar a discoteca Alcool Clube durante este ano, e quem aqui mora receia que não seja o último.